Fala Netão, tudo bom? Aqui é Renan de Maceió Vou te mostrar aqui o meu carro, fiquei de fazer essa filmagem pra você E vou tá fazendo agora, vou te mandar por partes e aí você edita aí Faz como você quiser no seu canal, vou tá apresentando o carro aqui Rapidinho, tava esperando fazer um dia de sol aqui em Maceió E graças a Deus, como você pode ver, hoje tá fazendo um sol muito bom Vamos lá mostrar o meu carro, valeu! Olha aí Netão, essa daqui é a MSW49293 Japonesa, estado perfeito de conservação Botei uns pneuzinhos novos, roda nova A roda é original, mas quando eu peguei ela eu fiz um reparo nas rodas Mas ela tá toda original Funcionando tudo E aí eu vou mostrando a você o funcionamento dela Tudo original por dentro Bancos, originais A direção eu coloquei essa capa aqui De couro O som É um som Toyota Da 2006, se eu não me engano Retrovisor Toda bem acabada Atrás também Medo original Bancos Aqui é a chave Automales Aqui é a minha bolsa de material Aqui o porta-malas dela Sujo, mas Tudo original Agora, Neto, a originalidade dela aqui Toyota Uma coisa que você ensinou no seu canal, o vidro Toyota 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 Já está toda original O retrovisor aqui Aqui Toyota Aqui Toyota Toyota Esse daqui Toyota A única parte que ela não tem Toyota É essa daqui Somente Toyota Tudo original Tudo original Tudo original Vou resumir em uma palavra Nota 10 Vamos agora ligar o motor aqui Para você ver Não sei se vai dar para ouvir o barulho do motor Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o capu Não sei se die É uma melodia Tá suja, mas É bonito demais esse barulho Valeu, Netão Tamo aí junto Garrado na orelha Valeu aí pelo vídeo Se você gostou Me diz aí, diz aí o que você queria ver O que ficou faltando no vídeo E aí eu passo o outro aqui, valeu Até a próxima, tamo junto Garrado na orelha, valeu Netão Netão, uma coisa que ficou faltando aqui Que eu esqueci, foi do ar-condicionado O ar-condicionado funciona Tudo certinho, gela Que é uma beleza Esse carro é muito bom Foi um presente que Deus me deu A realização de um sonho E eu tava filmando aqui Pra te mostrar E pararam vários carros aqui Pra vender Mas Não vendo não Aqui é a realização de um sonho De adolescência Meu pai teve um desse E é muito bom esse carro Gosto demais dele E não pretendo me desfazer dele Tamo aqui junto Valeu Netão Abraço Saúl Ho, 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 ya Tchau 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 Tchau, garbosa!